Doutor Hernani Bronzatti, boa tarde doutor. Boa tarde Eduardo, boa tarde Zabin e Tatiaia. Prazer estar aqui com você de novo. O senhor sabe que eu fico feliz demais quando qualquer pessoa cresce, quando é amigo. Então o senhor hoje é o presidente do Veracruz? Sou Eduardo, além da minha função médica, que você sabe que eu exerço muito bem, na radioterapia, eu também, nós agora empreendemos e decidimos ajudar um hospital muito tradicional da cidade, um hospital de 70 anos, faz esse ano, faz agora dia 25 de abril, 25 de maio, perdão. E ajudamos a colocar um hospital, reposicionar ele no que tem de melhor dentro da medicina nacional e mundial. Por fora, todo mundo que passa vê que mudou. Por dentro mudou também? Mudando, é claro que você fazer, trocar o pneu com o carro andando, que é o que se fala normalmente, mas nós, no nosso caso, trocar o avião com ele voando, estamos conseguindo fazer essa renovação interna também do hospital. E pra nós é muito simples, primeiro você investe nos médicos e em equipamento bom. Tendo um médico bom, equipamento bom, depois você vai fazendo o resto com calma, mudando a hotelaria, mudando o que é preciso. Eu percebi que pronto-socorro mudou e tudo, e tem, parece um day hospital. Tem, ao lado do hospital a gente construiu, a gente acreditava muito que precisava ampliar o hospital. Só que como as construções dentro do hospital demoram muito tempo, a gente conseguiu um prédio ao lado do hospital e fizemos lá mais cinco salas cirúrgicas, que é um projeto de dez, mais quarenta leitos, já tem a metade em funcionamento. E lá funcionam cirurgias, consultórios médicos de aproximadamente vinte e cinco especialidades médicas. Que bacana. Além de uma série de outros serviços novos pra cidade, instituto de pulmão, instituto de reumatologia, imunologia, que é uma área bastante crítica hoje no nosso dia. Então ficamos uma área super bacana ali em frente pro hospital. Toda vez que a gente recebe bem alguém aqui de um hospital privado, alguém entra depois no zap e fala assim, ah, mas isso é pra quem pode pagar. Ô gente, ai da Prefeitura e do Sul se não fossem os hospitais privados pra dividir a clientela. Lá o senhor atende quantos convênios? O senhor sabe de cabeça? Cinquenta e seis convênios. Cinquenta e seis convênios. Inclusive os dois do estado. Um a gente interrompeu há pouco tempo, mas ainda atendemos a polícia militar lá. Aí, outra coisa, lá também está lotado o pronto-socorro por causa da dengue? O pronto-socorro é cheio, acho que em qualquer hospital da cidade, mas nessa fase ainda que o doutor Jackson vai falar, nós também estamos com o pronto-socorro bastante cheio, bastante lotado em relação a, principalmente, se não se não me engano, no último ano de semana foram trinta e cinco por cento do movimento do pronto-socorro de dengue. Trinta e cinco por cento. Outra coisa, quando o doutor Jackson for liberado pelo Calil, é o chefe da dermatologia lá do senhor? Prazer e uma honra ter essa subidade lá conosco, né Eduardo? Então, ele está intimado já a fazer isso. O senhor está aqui hoje também porque o doutor Wagner Ferreira, essa figura ilustre, querida, e essa figura voluntariosa, um cara que nasceu pra novidade, ligou pra mim todo eu fórum, falou, Eduardo, emplacamos mais um robô desta feita no Veracruz. E atendemos o senhor lá do SUS, operamos sucesso total, é? É, na terça passada fizemos, acho que, segundo o próprio presidente da Feluma, o Wagner, foi o primeiro caso do SUS feito com robô no Brasil, né, provavelmente em Belo Horizonte. No Brasil não, que o Barretos também faz, mas em Belo Horizonte, Minas Gerais, com certeza. O Wagner tem feito um trabalho brilhante, se acompanha, lá na Feluma, quer dizer, nos anos que ele esteve lá, ele mudou completamente, vai ser a maior faculdade de medicina do país, e seguramente tem um centro de treinamento invejável, né? E nós entendemos, Eduardo, que não existe instituição de saúde sem educação. Então, a gente, obviamente, que se aliar, quem já entende muito disso, faz esse direito, e a Feluma tá na vanguarda desse negócio. Um câncer que apareceu na minha próstata sete anos atrás, o senhor, com aquele equipamento maravilhoso lá do Mater Dei, estirpor na brachioterapia. O senhor continua firme lá com o doutor Henrique do Mater Dei. Continuo firme, toda semana lá, atendendo, meu consultório apenas. Agora, além daquela opção, nós temos três robôs, que operam com precisão a próstata e outras partes do corpo. Vila da Serra, Vinícius Rocha e agora, Veracruz. Lá da Feluma, na Veracruz. Bacana. A toda semana... Nós vamos trazer o senhor outro dia pra gente falar mais de Veracruz, tá bom? Tá bom, Eduardo, eu que agradeço mais uma vez aqui o espaço, e pra gente ver sempre bem desse jeito. Com esse sobrenome, Bronzatti, se o senhor estava na Itália, que eu procurei o senhor aqui na Veracruz, se o senhor estava na Itália, o senhor foi lá buscar a cidadania italiana, que tá na moda. Foi, não. Fui lá buscar, mas a minha tá vindo direitinho. Tinha que buscar levar meu pai junto, senão eu não vim, não. E seu pai, como é que tá? Tá bom, graças a Deus. O pai dele vai lá no costal dele, fica lá sanzão, assim, pra senhor com os pacientes. Ó, orgulho do mundo. Como é que ele chama? João Bronzatti. Ah, eu sou o João, o senhor venceu. O doutor Renato, foi uma alegria, viu? Prazer, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Parabéns a todos aqui pela audiência do seu programa. Eu vou fazer um intervalo, na volta eu vou falar com o doutor Jacos. Se o senhor apertar mais, que ele precisar de mandar um bocado de gente da DINQ pra lá, o senhor recebe, né? Sempre. O Jacos manda no hospital junto com o senhor. Eu tô podendo, gente.